Salve, salve galerinha que curte meu canal, tudo bem com vocês? Aqui é o Black trazendo mais um vídeo. Eu leio o seguinte, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal, um vídeo até diferente que eu trouxe para o canal, que vamos lá, vamos ser bem rápido. Ontem eu tava no trabalho lá com o mano, o cara tava jogando lá esse joguinho aqui, velho. Eu falei, caralho, que porra é essa daí? Ele falou, cara, é igual o Pug, essa porra aqui não joga online. Eu falei, pô, mas tá jogando contra outras pessoas mesmo? Ele falou, é, velho, porra, não sei o que, é muito viciante, é muito foda, muito bacana. Eu falei, caralho, velho, vou testar esse joguinho aí, né, mano? Eu baixei o jogo pra me testar, cara, a primeira partida que eu joguei eu já me apaixonei pro jogo. O jogo é muito foda, eu não gosto de jogar em celular, mas mesmo assim, cara, eu curti demais, cara. Minha primeira partida foi muito foda, eu gostei pra caramba. Eu vou mostrar pra vocês aqui, enquanto a gente comenta um pouquinho aqui, e eu mostro pra vocês como funciona o jogo aí. Na verdade é como se fosse um Pugby de pobre, né, que é tipo, você não tem um Xbox One, não tem um console. Cara, você vai se divertir muito com esse joguinho jogando no seu celular mesmo. O nome do jogo é Free Fire, ele tem acho que 165 MBs aqui. Então vamos dar um play aqui pra gente ver aqui um pouco de como funciona o jogo e como foi a minha partida aqui, né. Então vamos lá. Aqui logo de início ele lembra muito o Pugby mesmo, velho. Você entra aqui na sala aqui, né, onde tá todos os jogadores também. Cabem 50 jogadores aqui na sala, né, no celular você joga online pelo celular, de preferência Wi-Fi. Aqui tem uns comandos na tela aqui que são bem interativos, aí são bem... Eu não gosto de jogar celular justamente por causa dos comandos. Mas cara, eu curti muito esse sistema aqui de comando que é muito foda, é muito bacana. Aqui em cima, aqui do lado aqui você se movimenta, né, e ali em cima você corre, e aqui do lado aqui você atira, abaixa, pula, deita no chão também. Então cara, tem bastantes coisas bacanas. Eu dei alguns pontos, eu peguei, acabei, como é que eu posso falar? Adiantando o vídeo, né, fazendo com que o vídeo rodasse mais rápido pra não ficar o vídeo inteiro, porque a partida acabou durando 15 minutos. Então aqui, que nem o Pugby mesmo, aqui a gente chega no avião e pula, desce, abre o paraquedas e vai lotear o mapa, velho. É muito bacaninha, muito bem feito, velho. Curti muito o jogo. Aqui eu não abri o paraquedas, eu deixei pro... para abrir no último minuto mesmo. E... Deixa eu só mudar um pouquinho a câmera aqui. Pra eu conseguir ver... Conseguir ver aqui o... O comentário, né. Ó, aqui eu... Assim que eu ia cair pro lado de lá, eu já vi um carinho caindo. Eu falei, não, vou cair pro outro lado aqui, mano. Aí eu fui naquela casinha ali e fui lotear alguns itens. Olha só, e o gráfico do jogo é bonitinho. No início aí, né. Funciona como um tutorial, você clica ali. É, não tem necessidade de você segurar o botão. Você dá um clique e ele já sai correndo. Depois você clica de novo e ele para de correr. Então eu achei isso muito bacana. Não precisa ficar com o dedo na tela correndo. E aqui do lado aqui, você tem um botão de pular. No caso de agachar, o que eu tava falando pra vocês. Ou de atirar, ou pular, deitar e agachar. Logo de início aqui, eu já achei alguns itens. Quando você chega perto, dá pra você clicar na tela ali e pegar os itens. E escolher quais itens você quer pegar no chão. Então, logo de início, eu já achei uma arma boa, velho. Já achei uma arma bem foda aí. Algumas munições. E olha, logo de início, eu já achei um carinha, mano. Aí eu não sabia como que eu atirava direito. Eu achava que tinha que dar alguma esgueirada e atirava. Eu já mirei na cabeça do cara e foda-se. Dei um tiro e já era. Você começa com 200 de HP ali embaixo, que é como se fosse o seu sangue. Olha, eu já escutei um novo barulho de tiro. E era mais um carinha aí, querendo me matar. Então aqui eu não sabia como recarregar não. Recarreguei agora. Mais alguns tirinhos e matei. Quando você clica na própria arma lá em cima, você recarrega a arma. E aqui eu não sabia como mexer, né? Eu tava mexendo no mapa ali. Você clica do lado no mapa ali também, né? Ele fecha igual o Pugby mesmo, velho. Eu já dei uma adiantada no vídeo aqui. Lotei mais algumas armas aqui. Tô andando pelo mapa. Peguei munição. Tava vendo como que funciona o jogo, né, velho? Porque eu ainda não joguei. Ali eu aprendi como mexer no mapa, né? Você pode abrir o mapa. Clica no mapa que você marca um objetivo que você queira ir, né? Tipo um ponto de referência pra você ir no mapa, né? Então eu marquei ele em cima ali. Já tava indo já. Isso aí é a minha primeira partida, velho. Já tinha alguém atirando em mim ali, ó. E eu falei, o quê, mano? Não tô vendo. Eu vou meter o pé, velho. Eu vou meter o pé. Então eu saí vazado aí. Ó, tem 16 pessoas vivas nesse momento aí. O mapa ele fecha também. Igual o Brother Grouse. Igual o Pugby mesmo. Ó, tinha um cara lá no fundo lá. Alguns tirinhos, ó. Você clicando na tela ali, alguns tirinhos. Já matei mais um também. Já matei três. E é nóis. Minha primeira partida, mano. Nem, nem, nem sabia jogar essa porra, velho. Mas é lógico. É, a gente tem um pouco de noção, né? Mas, cara, já fui bem na minha primeira partida. Curti pra caramba, velho. Achei muito fodinho o jogo, velho. Muito gostoso mesmo. Ó, o mapa ele vai fechando também, né? No caso, a área do circo lá. Você tem que estar dentro da área do circo. Cara, muito fodinho, velho. Eu gostei muito desse jogo, velho. Recomendo pra vocês aí. É... Pra vocês matarem o tempo também, né? Olha lá, a... Os itens, né? Igual o Pug mesmo. Os itens caindo lá. Os itens especiais, né? Caindo no cenário. Mas eu falei assim, vou lá. Aí eu pensei, não. Saber não vou não. Deve ter muita gente lá. Vou ficar mais ou menos por aqui mesmo. Ó, estou escutando barulho de tiro. Tem alguém por aqui. Tem 13 vivos aí no momento. Estou dentro do... 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 Do círculo, né? E eu tava gravando pelo celular, velho. Então tem até alguns chadinhos aí que eu não sabia que tava gravado. Achei um... Um colete. Achei mais algumas armas aí. Eu tava bem equipado, velho. Achei uma arma com a mira bem fodinha. Essa arma aí você pode... É... Puxar o escopo dela. Puxar a mira dela. Bem foda, velho. Achei muito bacana isso, velho. Aí dei mais uma andadinha por aí, né? Pra passar o tempo. Mais alguma loteada. Achei o mochilinho aí, né? Level 1. Tinha alguém atirando em mim, ó. Eu esperei o cara ali na tela ali. Mirei nele. Aí tava pegando o jeito da mira, né? Dei uns tiros na perna. Fui, foda. Na perna não vai matar, não. Vamos tirar a cadeia. Só uma, mané. Ah, é muito foda. Foi muito gostosinho esse jogo aí. Muito foda. Ó, já matei 4. Tem 10 vivos aí no momento. Aí dei mais uma... Enrolada aí, ó. Tava dentro do círculo aí. Do círculo ia fechar ali onde eu estava. Então eu falei, pô, então eu tô... Tô de boa aqui, tá ligado? Vou dar mais uma andadinha por aí. Ó, e aqui eu não tinha percebido. Eu tava andando, mas eu não tinha percebido. Era no mapa ali que agora que eu vi. Tinha aparecido um ponto vermelho no mapa. Ou seja, tinha um inimigo aqui que eu não tinha visto ainda, né? Depois eu acabei vendo. Como eu gravei isso pelo celular, velho, nessa parte eu não sei que bug que deu, parou de gravar o áudio. Mas a gameplay ainda até que gravou até o final, ó. Aí já tá sem áudio. Mas é só pra mostrar pra vocês como que foi bacana. Eu matei mais um aí, né? Fiquei essa arminha bem foda aí. Curti pra caramba. Você clica em cima da arma ali, recarrega. A zona segura vai diminuir em 30 segundos aí. Eu estou na zona segura, então não tinha problema pra mim. Aí você pode... Depois que você mata a pessoa, você pode pegar os itens que a pessoa estava carregando. Aí nessa hora eu já peguei o capacete nível 3. Então aqui, galera, aqui já é o finalzinho já da gameplay que eu estava jogando, né? E... Infelizmente, velho, acabou que eu morri. Quase que... Quase não, foi um acidente, né? Ó, eu já estava chegando aqui na área a hora onde ia fechar. Eu falei, pô, agora eu vou chegar com cuidado. Eu vi um carinha passando lá longe. Eu consegui até mais ou menos mirar nele, mas como ele estava andando. Eu falei, eu não vou atirar porque às vezes eu posso errar. E... Acabar alertando ele e ele vai ficar me esperando. Às vezes ele nem me viu ainda, né? Falei, pô, eu vou chegar lá perto, aí eu vou pegar o cara pelas costas. E vou matar o cara, tá ligado? Só que aí, infelizmente, velho, como é a minha primeira vez. Eu não tinha muita noção do que podia acontecer no jogo. Eu fui tentar passar pela área ali. Eu achei que ele saiu deslizando, né? Na pedra. Mas infelizmente ele caiu e acabou morrendo. E mortes, assim, naturais, né, mano? Eu falei, pô, eu vou chegar abaixadinho aqui, ó. Correndo, 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 né? Eu vou abaixar agora que agora o cara deve estar por aqui próximo. Vamos ver se eu consigo ver ele. Não vi. Aí fui chegando, chegando. Aí nessa área aí, ó. Que eu achei que dava pra, sei lá, velho. Pular e deslizar na pedra ali. Tinha alguma coisa, eu achei que dava pra deslizar. Ele já caiu e morreu, tá ligado? Mas foi uma boa partida aí, ó. Eu cheguei, na verdade, em quarto, né? Abate, cinco abates aí. Cheguei em quarto lugar aí. Faltava, no caso, sei lá, mais três pra matar ou mais quatro pra matar. E acabaria a partida aí. Talvez até ganharia essa porra se eu não tivesse morrido acidentalmente, beleza? Então, galera, esse aí foi um vídeo aí diferente aí do canal, né? É Free Fire o joguinho. É o nome do jogo e que eu curti pra caramba. Recomendo vocês a jogarem aí também. Porque, cara, é muito bacaninha. Eu vou jogar mais um pouquinho aí, beleza? Então é isso aí. Tamo junto. Valeu, é nóis. E conta aí embaixo o que vocês acharam desse jogo aí. Que vocês curtiram. E é isso aí. Valeu, é nóis. E fui! Tchau, 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 tchau.